Após o pastor Luciano Subirá, que mantém uma vida ilibada, respeitado por sua esposa e filhos, seguido por milhões de pessoas que procuram aprender essa doutrina bíblica, é zombado e cancelado por alguns que se dizem cristãos pelo fato de se posicionar em relação às eleições 2022. Luciano Subirá, em vídeo, deixa claro que tem discordâncias com o atual governo, mas explica que não há outra opção e votará em Bolsonaro novamente. Iago Martins, pastor batista, famoso pelo seu canal no YouTube Dois Dedos de Teologia, responde seguidores sobre o vídeo de Luciano Subirá. Um seguidor pergunta, qual a sua opinião sobre o vídeo do Luciano Subirá sobre as eleições? E ele diz, acho triste. Outro pergunta, pensava que você acreditava na soberania absoluta de Deus e se ele quiser ter falado com Luciano? Iago responde com ironia, Deus falou comigo e mandou eu vir aqui te pedir seu dinheiro. Deus falou comigo e mandou eu vir aqui te pedir seu voto. Outro diz, não tem diferença do Subirá e você. Ambos usaram a internet para declarar voto, não voto, certo? E ele diz, primeiro, que declarar voto e declarar não voto são duas coisas muito diferentes, quase diametralmente opostas. Tem que se estar meio lelé para achar a mesma coisa. Segundo, o maior problema do vídeo, além da argumentação política nível de tio do zap, é dizer que foi impelido por Deus depois de 80 dias de jejum, como se Deus precisasse pedir votos para o Bolsonaro. Outro pergunta, mesmo não votando em ninguém, não acha bom exercer o seu direito de votar? E ele diz, eu preferiria votar em alguém, mas da minha leitura de tudo, não vai dar em nada este ano. Nós já perdemos esta eleição, não importa quem ganhe. Prefiro gastar minhas energias protegendo minha família e igreja do amor por políticos. Outro indaga, qual a solução entre Bolsonaro e Lula? Não votar? E ele responde, algumas coisas não tem solução. Ainda outro escreve, grandes homens de Deus e íntegros têm se posicionado politicamente. Você seria mais sábio que todos então? E ele chega a dizer com orgulho, nisto, com certeza. O pastor Anderson Silva, ao contrário de Iago Martins, reposta ao vídeo de Luciano Subirá e escreve, Não decidir é decisão, omissão é ação, não se posicionar também é um verbo. Subescrevo todas as palavras do reverendo Luciano Subirá. Não existe imparcialidade na guerra, não estamos apaixonados por Bolsonaro, somos protestantes, isso implica não nos rendermos em idolatria política, mas reconhecemos o que chamo de voto de contenção. A guerra é contra as esquerdas e suas subversões. A luta é pelo futuro educacional, isento de ideologia, a luta é por nossa liberdade doutrinária. Não existe a menor possibilidade de um crente bíblico estar à esquerda. O socialismo sempre foi inimigo da igreja, Franklin Graham. O comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia, declara a guerra ao Deus o Todo-Poderoso, Billy Graham. Qual a sua opinião? Você assistiu ao vídeo do pastor Luciano Subirá? O link está na descrição. E nunca se esqueça, cristão também pensa.